O melhor curso de desenho realista de 2023, o mais fácil, o mais fático. Direto ao ponto, na sequência, quem sabe, quem ainda me acompanha no primeiro vídeo, sabe que eu estou usando, vou usar apenas um lápis 6B nesse desenho. Você pode usar o 6B, você pode usar também o 4B. Eu estou usando papel canção, a gramatura 200. Eu já adiantei aqui a simulação da sombra, o direcionamento e vamos que vamos aqui. Simples assim, eu trabalho com ele deitado. Aqui eu vou pegar ele bem de leve. Pega ele bem de levinho, sem se preocupar muito, para ficar lisinho. Depois assim ficar muito crescido, eu uso o bom brilho, como quem me acompanha sabe. Agora aqui, eu posso pegar aqui com mais cuidadinho, porque eu já quero fazer essa sombrinha aqui. Vou dar umas coisas aqui, de leve. E o direcionamento. Continuar aqui. A base. A base gravinha aqui, a sombra novamente. A base gravinha aqui, ó. Eu posso escurecer mais o que não posso. Aqui. Obrigado. Obrigado. Pegando o fio da pele para fazer assim e assim redondinho. A gente rápida e fácil. É o jeito que eu uso aí nas minhas encomendas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto